Sim, nós somos muito palhaços. Sim, sempre fomos, sempre... Aliás, quando me perguntavam o que é que você procura num homem? É sempre o sentido do humor. Eu acho que o sentido do humor é, para mim, a coisa mais importante. Porque as pessoas demasiado sérias ou demasiado preocupadas com elas próprias para mim não chamam muita atenção. Curioso também que lia alguns que quando viste o Jorge, aquilo foi amor à primeira vista. Sentiste isso? Foi um bocado. E tu dizes uma coisa, que eu acho que é de muita coragem. Percebeste logo que ele é o homem da tua vida? Ou um dos, neste caso. Depois do teu pai, claro. Sim. Que engraçado. Sentiste mesmo por ele uma coisa que nunca tinhas sentido? Sim. Nem sequer foi aquele crescendo? Não. É um bocado preocupante. Não, eu acho tão bonito. Acho romântico. É muito romântico e é muito bonito. Às vezes é doloroso. Às vezes as coisas correm bem, correm mal. Mas... E eu acho que... Não sei. Eu acho que é mútuo, não sei. Ah, o que seria? Não sei. Não sei. Pode não ser. Mas sei que, mesmo que um dia que nós não se separarmos e cada um for para o seu lado, ele há de sempre ser o homem da minha vida. Há de sempre ser o meu... Minha alma gémea ou whatever. Nós temos uma coisa que é um bocado diferente. É estranha. Que bom. Não é sempre por rosas. Mas... É uma coisa mais de... Acho que te entendo. Assim, mais de bichos, não é? Mas é uma coisa mais para além de... Eu lembro-me... Eu não vivia cá. Eu conheci-o. Ainda vivia em Nova Iorque. E, por exemplo, eu sonhava com ele e acordava e tinha um e-mail dele, por exemplo. Esse tipo de coisas. Sim. Esse tipo de coisas. Não diga-se essas coisas. Aos sinais, as coisas do momento que acontecem. Sim, sim, sim. Tenho muito isso. A sério? Com ele tenho muito, mesmo. E acho que isso também vai provar essa sensação de ser uma pessoa para além de só ser um amigo ou um companheiro. E, aliás, a primeira vez que o vi, eu fui casada e nunca quis ter filhos. Tu foste casada antes? Fui. Ai, não sabia. Eu fui casada e eu nunca quis ter filhos. Que graça. Eu não sabia disso. Sim, tive junto com o meu marido cinco, seis anos. E, com ele, quando o conheci, eu pensei, ai, eu quero ter filhos com ele. Sim, mas... Pronto, é porque... Não sei, é ele. Por falarem filhos, quando nasceu a Beatriz, o mundo inteiro à espera de um nome e ninguém sabia como é que se chamava. Esta é igual. Agora vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, porque... Mas não é por suspense. É mesmo porque não sabem. Não, é por... Pronto, é uma daquelas coisas, apesar de ele ser um homem da minha vida, nós não concordamos em tudo, não é? E não concordamos em nomes. por isso... E como é que chegaram então à Beatriz? Quem é que cedeu? Eu. Cedeste? Sim. Não era a tua primeira escolha? Não. Aliás, vou revelar o que ele fez. Conta. Durante o parto, ele concordou o meu nome. Disse, vai ser o nome que tu queres. E eu disse, ok, finalmente, vá, venha. E depois, passado uns dias, olha, afinal não quero esse nome. Aham. Foi exatamente isso que ele me fez. Ai. Não é pera-doce. Podes te vingar agora, não é? Nunca se sabe. Não, foi o que eu achava. Porque ele disse-me assim, se fosse rapaz, que ele escolhia. Se fosse rapariga, escolhia eu carta branca. Não está a ser carta branca. Não está a ser carta branca. Não. Não está. Ele não está a ceder. Por isso, não sei. Eu vou registá-la sozinha, sem ele. Sem ele. E pôr o nome que eu quiser, ou então não sei.